Música Vamos dançar mole, bora aqui, mole Dançar mole, bora Bem mole, bem mole Vamos dançar mole, mole Vamo na cabeça Mo Gar foundation Desce nessa mole. A cinturinha. O pequinho. Mole, mole, muito fácil de dançar. Você que tá em casa pode dançar assim, com certeza, né? Espanhar essa preguiça. A preguiça não tá com nada. Hoje, nesse especial Dia das Crianças, fez com muito carinho pra você que tá em casa. É por isso, pensando em você, que a gente vai trazer de novo. Quebra-mola pra quebrar tudo aqui na Turminha, Shakira! Arrependa quebra-mola! Chor, chor, chor! É no chão! Quebra-mola! Vamos, irmão! Sai! Turminha tá aqui, é só alegria! Opa! É diferente de voz aí, quero ver se ela virar. Nessa dança muito louca, não quero ver ninguém parado. Joga dos braços para trás, balançando o pescocinho. Oito, swing da batida, todo o corpo louco. Mas quero quebrar a bola! Quero te ver com a gente, quero ver se ela virar. Nessa dança muito louca, quero ver ninguém parado. Joga o corpo para trás, balançando o pescocinho. O swing da batida, todo o corpo louco. Joga, joga! Beleza! Vem comigo, vem! Esquejam! Oi, dói, dói, dói! Joga os braços para trás Falaçando o pescocinho No swing da batida todo Louco 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 Torninha Torninha da Jaque Coisa gostosa Quebra-mola Quebrou tudo Prazer enorme mais uma vez Igualmente, igualmente Então queria saber a partir de agora Quebra-mola daqui em diante Quebra-mola daqui em diante Graças a meu bom Deus A esse cara aqui ó Gente boa, Junior Brasil A todas as pessoas que trabalham, ajudam o quebra-mola Os contratantes que ajudaram as nossas viagitoras Nessas campanhas agora atrás Ao pessoal de Pernambuco, um grande abraço De todo quebra-mola E todo domingo a gente tá na Beira Mar Fazendo um grande movimento percussivo Com 60 percussionistas lá fazendo aquele away Você tá convidado Domingão, Beira Mar, telefone pra contato 99967310 99967310 Então beijar aqui pra vocês Tchau, tchau, gente Prazer em também Vai do show! Dedo, menino de ex, é o que sim Que o pai de todos tá limão por abono E o culpado dessa grande confusão É o mata-piolho, mata-piolho, mata-piolho Mata-piolho, mata-piolho, mata-piolho Vai na festa só pra bagunçar E faz o olho do que ele pôr lá Dentro do vidinho, a rua, essa quadrão E faltas quase os dentes da minha mão Se os dois insistem em ficar de mal Como eu vou poder dizer Tchau, tchau! Briga dos dentes, não podem brigar nunca, né? Gente, eu gostaria de nem se morrer nessa festa Festa do dia das crianças A gente tem que ficar bonita Então, sabe o que eu fiz? Eu passei lá no Naugusto e Cabelereiros E deixo essa dica pra você que tá em casa também, viu, gente? Naugusto e Sábia Cabelereiros Fica na rua Corocá, 1373 Telefone pra contato 281665, gente Lá você vai poder o seu cabelo Você poder fazer um amassar Pintar o cabelo, né? Você poderá também, gente, fazer uma hidratação A gente tem produtos excelentes, tá bom? Você, Pitoquinha, fazer um desenho na sua unha Isso mesmo, vai com a mamãe Faz um desenho bem bonito na sua unha Procura as profissionais de lá Que você vai sair muito bem Principalmente se você fizer uma massagem aí, né? Procura a Sábia Essa aí, a Sábia, ela vai te ajudar muito Então, todas as meninas, um grande beijar Feliz dia das crianças pra todos os filhos de vocês Por falar em filhos, mamota, vem cá Primeira noção hoje da Turminha da Jaque Turminha da Jaque, a gente tá cheio de promover Então, gente, a gente tem kits aqui, olha só Do Clube Estrelinhas, gente Clube das Estrelinhas Sem dúvida Nós somos Estrelinhas Então, você que tá em casa poderá ganhar Então, as 20 primeiras ligações 20 primeiras ligações Verem agora o 295-7275 257275 Levará pra casa, ó Esse kit lindão aqui Do Clube das Estrelinhas E nós temos também Uma ataca Livre acesso, olha O Clube das Estrelinhas também São 20 Do mesmo jeito Você vai ligar nesse momento Você poderá também ter acesso livre ao parque Gente, muito legal Gostaria de agradecer, né A Dona Daniele Muito boa, né, não, amor? É, minha senhora Muito boa A Dona Daniele Lira Dona Daniele Então, tem Clube das Estrelinhas Lá no Shopping Odeota Odeota Shopping Norte Shopping E tem o Clube da Criança Lá no Shopping Iguatei Então, um beijar pra todos vocês E você liga agora Então, as 40 ligações Vai ganhar Ou o ingresso Ou o kit Então, gente Liga agora 295-7275 Agora, gente Minha boneclada Liga Desamassaquei 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 Pra ficar boa Boneca Você não tem noção O que a gente vai chamar agora Para brilhar no nosso palco De atração muito legal Todos os pitoquinhos amam Eu amo É uma outra turminha Mas que já faz parte da nossa Uma turminha legal Quer conhecer? Com vocês Turminha Richester Chegando Vamos todo mundo dançar com a gente Vai, vai Somos a turminha Richester Alegria sempre te ver sorrindo Fazemos de tudo uma festa Só para ver uma criança feliz Somos a turminha Richester Alegria sempre te ver sorrindo Alegria sempre te ver sorrindo Fazemos de tudo uma festa A turminha Richester A turminha Richester Sou a Maricinha Gosto muito de cá Mas se eu estou cansada Se estou com fome Esqueço de lançar Cadê o biscoitinho? Cadê? Somos a turminha Richester Nossa alegria sempre te ver sorrindo Fazemos de tudo uma festa Para ver uma criança feliz Vai, vai, vai Chegou Richester Gosto muito de andar A minha maior diferença É ouvir música e dançar Sou eu A turminha Richester E bola da turminha Gosto de esportes Gosto de fazer Sempre um amiguinho Oh! A turminha Richester Mas a alegria sempre te ver sorrindo Fazemos de tudo uma festa Só para ver uma criança feliz Sou delicada Sou doce e meiga A turminha Richester A turminha Richester Não esqueça de tomar banho E esclama bem os dentinhos Combinado? Sou espaguete E o genio da mar Tenho até assim montando Sempre um amiguinho A turminha Richester A turminha Richester Retira uma bola Com esse macarrão A turminha Richester Agora que chegou no pedaço Foi o galinho da turminha Uuuu! Sou croquito Sou lindão O gostosão da turminha Richester Com a minha camada de chocolate Sou cristã da criançada Somos a turminha Richester Somos a turminha Richester A alegria sempre te ver sorrindo Temos de tudo uma festa Só para ver uma criança feliz A turminha Richester E agora com o tipo de irmãos Já te esquei O lindo estrape o carro Minha amiga, vamos dar uma voltinha Se divertir com o pote esquerdo e cal Pegar as ondas como um grande surfista É mansa, pois vai ser muito legal Minha amiga, vamos dar uma voltinha Se divertir com o pote esquerdo e cal Pegar as ondas como um grande surfista Na mar é mansa, pois vai ser muito legal E aí, Croquito, tá aqui de pegar as ondas com a gente? Ei, estou aqui agora, mas eu vou chamar de uma coisa linda Já estou indo, mas primeiro eu vou chamar de uma coisa linda Já vou, já vou, só que esse eu vou pegar o meu som Os espaguéis Já estão indo, só que antes eu vou guardar os livros, vem Maria Eu vou, mas eu já comi alguns que sonhos, espere por mim Somos da Turminha Richer Nossa alegria é sempre te ver sorrindo Fazemos de tudo uma festa Só para ver uma criança feliz Minha da Jack Turminha Richer É, olha lá, bom dia Bom dia Tudo bem, Fortinho? Tudo bem Bom dia, Tóquio Está aqui com você Deixa eu cumprimentar todo mundo Bom dia, Tóquio Tudo bem? O queijo Tóquio Bom dia, espaguete Bom dia, Maria Delícia Cracão Tudo bem? Tudo legal Agora, vem cá Tinho Oi Você, como mascote, né? Da Turminha Richer É Nosso especial Eu queria que você olhasse agora para a nossa cancha Estão todos os nossos pitoquinhos Para você deixar uma mensagem bem bonita para todo mundo em casa Tá bom Olha só Que nesse dia Você possa se divertir à vontade Recheado de brincadeiras E um beijo com gosto de pitoito Ah, é para você Biscoitos? É lógico, né? Então, olha, Fortinha, eu gostaria de trabenizar Obrigado Sabe, não só vocês, mas aí, né? A coordenadora agora está fazendo um trabalho excelente Continuando o trabalho do nosso grande Milton Andrade, né? Você é desse parabéns Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Ah, foi mesmo Cadê o Craquinho? Craquinho está aqui Oi Tudo bem, Craquinho? Tudo legal, Jaque Muito bom estar aqui com vocês nessa festa maravilhosa Craquinho, vou fazer no gol hoje Fiz muitos gols Eu gosto de jogar futebol E eu já fiz vários gols hoje Ah, então, Fortinha, fazer o seguinte Vocês podem ficar por aí com a gente A gente fica A gente vai ficar aqui com você Então, tá bom Fica por aí Agora, gente A gente vai para um momento muito especial do nosso programa Isso mesmo Nós fizemos uma matéria Muito importante nesse dia das crianças E eu queria que vocês abrissem bem os olhos E prestasse bem atenção nessa matéria agora No Solidariede, Jaque Você sabe qual é o melhor O maior O mais importante O mais inesquecível O que você pode dar para uma criança Nesse dia das crianças? Não Não é nada disso que você está pensando Gente, o inesquecível Aquele presente que a criança vai guardar aqui No fundo do coração dela Sem dúvida alguma É o seu amor É o seu respeito E foi pensando justamente nisso Nós, da turminha da Jaque Viemos aqui, ó Ao hospital do câncer Como é o dia das crianças Pertinho dessas crianças Que estão do dó Que estão com o papai do céu Pedindo muito amor Muito carinho E usando do nosso também E a gente tem que fazer a nossa parte É porque já falou com o doutor Daniel Ele que é responsável pelo núcleo da PDA E vai nos apresentar todas as crianças E eu queria convidar você que está em casa Para entrar nesse mundo Nessa aventura de muito amor Agora na turminha da Jaque Então Daniel, aqui na quimia Vocês têm cerca de quantas crianças? Atualmente tem em torno de 100 no serviço Em torno de 1 em 60 fazendo quimioterapia Internados, nós temos 8 crianças internadas E algumas que vieram para fazer quimia Olha só Tudo bem? Giovanni? Tudo bom, Giovanni? Giovanni? Eu acho que ele está com vergonha Viu, gente? Olha, gente! A Jaque Mirim Entramos a Jaque Mirim aqui Tudo bem? Tudo bem Como é o teu nome? Rebeca Rebeca Vamos conhecer... Olha só, gente! Como a Rebeca é bonita! Marcelo? Vamos ser o Marcelo! Tcharam! Tudo bem, Marcelo? Qual o mais nada aqui da quimioterapia? Vocês têm disparado, Giovanni Cadê o... Gente, ele é tão... Você já sumiu Giovanni! Giovanni, você foi o eleito A pentinha da quimioterapia Você foi eleito o menino mais dano É verdade? É verdade? Olha, não tem... É verdade sim As pessoas que estão em casa Que querem... O que elas podem ajudar com o quê? Nós recebemos brinquedos Livros educativos Nós também temos uma venda de camisas Ajuda nos exames das crianças Também qualquer tipo de doação Também dinheiro Basta entrar em contato com o setor de marca Pelo telefone 288-4462 Também gostaria de chamar todos Convidar todos Avisar que no dia 15, na sexta-feira A partir das 4 horas da tarde Nós vamos ter uma festa do Didastas aqui no hospital Olha só onde é que eu estou aqui Pitoquinhos, né? Brincando, me divertindo muito E eu vou ficar aqui, né? Brincando mais, né? Mas eu gostaria de agradecer principalmente Ao doutor Danilo Que deu toda a assistência pra gente E a todos os profissionais Do Hospital do Câncer Parabéns, né? Felicidade pra vocês Deixar uma mensagem Pra você que está assistindo nosso programa nesse momento Pra você, Pitoquinho Pra você, papai Pra você, mamãe Olha, o melhor presente Aquele que marca mais O presente mais A bola O presente mais valioso O presente mais importante Que uma criança pode ganhar Sem dúvida alguma É o seu carinho É o seu amor As crianças aqui do Hospital do Câncer Estão precisando muito, muito disso Então, faça a sua parte Venha visitar uma criança Venha pra você no dia 15 Que com certeza você vai se sentir muito melhor Dando carinho Dando atenção A essas crianças Que tanto Nesse momento, ó Estão com o papai do céu Bem pertinho dela Então, faça a sua parte Porque a gente vai aqui Brincar Fazendo a noite As estrelas que de noite eu via Todas elas lá no céu estão Sem vê-las durante o dia Bonita matéria, não foi? Realmente eu fiquei profunda Emocionada Ao ver aquelas crianças Ao poder dar do tanto amor Tanto carinho Que é a coisa principal É o melhor presente Que realmente elas poderiam Ter recebido Da turminha da Jaque Sem dúvida alguma Você gostou, Chicão? Gostei, né, Jaque? A gente tem que ver Que às vezes o carinho, né Um ato de amor É um grande presente As pessoas precisam muito Mais disso hoje, né Tanto as crianças lá Do Instituto do Câncer Como as crianças do mundo Sem dúvida Nesse momento Você, meu Pintoquinho Deve até estar pensando assim Puxa vida Papai está desempregado Minha mamãe A gente está passando Por momentos tão difíceis Terça-feira Dia da criança Eu não vou ganhar O meu presente Acho que você Nesse momento Poderia parar Para pensar um pouquinho O presente melhor O presente mais inesquecível Sem alguma É você ter o seu papai É você ter a sua mamãe E perto de você Lhe dando sempre Muito amor Muito carinho Felicidade Porque isso É o que importa Na nossa vida Porque uma bicicleta Um videogame Uma bola Eles querem Eles não são Para a vida toda Eles não têm realmente Um sentimento Que a gente vai guardar Dentro do nosso coração Nada material Que nos proporcionar Esse sentimento Então eu acho Que é importante A gente parar Nesse momento E pensar Presente material Realmente não importa O que importa É o amor Então eu queria dar Para você Meu Pintoquinho Felicidade Feliz As crianças E nesse momento Eu gostaria de cantar Música Que me emociona muito Porque ela retrata Todo o sentimento Que eu tenho Com você E essa música Ela foi muito escrita Pela uma pessoa Que me conhece muito bem Que justamente O Glekson Rosa Que é meu namorado Ele fez essa música E foi um grande presente Porque realmente Retrata tudo O que eu quero dizer Para você Nesse dia das crianças Gostaria também De agradecer Ao Estúdio Cantares Todo mundo lá O Stênio O Luiz Esse grande cantor A Patrícia Muito obrigada A todos vocês E agora vocês Meu Pintoquinho Escutem só Essa mensagem Quero ser Ser a sua amiga preferida Quero fazer parte de sua vida Com você vai sempre estar Pra sorrir ou pra chorar Comigo você pode Sempre contar Quero o céu mais azul no dia Tido na luz do sol Forma de poesia Quero te dar Fã dos ventos Em cada hora Em cada momento Você é meu mundo Meu complemento Quero ser seu caminho Sua estação Seu de felicidade Sua canção A voz que fala de amor Sem preconceito Que toquinho noção É puro e perfeito E mora dentro Do meu bem Você faz parte de rio e planos Como os rios em parte Dos oceanos Quero ser amor de Deus E abençoa Para o meu sorriso Para o meu sorriso A qualquer pessoa Chega a Deus Nunca fica à toa Que toquinho Que toquinho Que toquinho eu te amo É por Deus Que toquinho eu te adoro Que toquinho eu te quero Em você, pitoquinho Em você, pitoquinho Julio Feliz dia Te amo muito, meu pitoquinho Gostaria de agradecer A todo mundo Que me ajudou A estar aqui hoje Principalmente A Papai do Céu A diretoria da TV Diário Muito obrigada Os nossos dores Mais próximos Garcia, Travessone E principalmente Essa minha equipe Maravilhosa Que eu amo de paixão Mota, Matraca Chicão, Peteca Toda a equipe técnica Especial para vocês Que estão aqui Carlinhos Renês Ronaldão Gerson Ombra Luz Todos os assistentes Principalmente O pessoal de cima Também O Cleito Nosso diretor Meu diretor Jaime Júnior Minha produtora Camila Muito obrigada A todos vocês Sem dúvida alguma Eu não estaria vivendo Um momento de tanta emoção Fazendo esse programa Com tanto carinho Com tanto amor Se não existisse É essa equipe Que está comigo Aqui trabalhando Todo dia Para ter muita alegria Tudo que a gente deseja De bom para você Toquinho Feliz dia das crianças A gente vai com um rap Interversial Mas a gente volta Já já Aqui com muito mais Música 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 Música